Depois de dois dias fechada, a loja de móveis e eletrodomésticos do Carlos voltou a funcionar. Pela cidade não se falava em outra coisa. Petrolina ficou comovida com o que aconteceu. Ele é uma pessoa muito querida na cidade, né? E o pessoal ficou preocupado, achando o que ia acontecer com ele, se ele ia ser morto, se ele ia voltar vivo. Mas o importante é a gente confiar, né? Ter fé em Deus, porque é Deus que faz todas as coisas, né? O Carlos foi libertado no fim da tarde dessa terça-feira. Depois de descansar, ele se preparou para voltar à rotina. Mas não sem antes receber muitas homenagens. Esse dia seguinte da libertação do Carlos está sendo um dia de festa, um dia especial. Como vocês puderam notar, desde quando a nossa equipe chegou até aqui à casa dele, ele está recebendo amigos, funcionários e parentes que vêm trazendo mensagens de solidariedade, de carinho e de alívio pela libertação dele. Mas sem dúvida, o momento mais emocionante que nós presenciamos aqui foi quando a mãe dele chegou e encontrou com o filho pela primeira vez depois de tudo isso. A aposentada, de quase 80 anos, vive numa chácara próxima, aqui mesmo no município. Acompanhou tudo pela TV e só agora pôde reencontrar o filho. Eu estava ruim, sabe? Falei, eu vou morrer agora junto, porque meu filho vai e eu vou também. Mas tinha hora que eu sentia bem, falava, ô Deus é poder, é poder. Eu vou ver ele, encontrar ele. O senhor me dá força e saúde para me encontrar com ele. E agora mais ainda que eu estou sadia, encontrei com ele, estou bem. Foi um alívio tão grande que você não pensa. Para mim é como se eu tivesse começado tudo hoje de novo. Tivesse, tipo, nascido e começado tudo, cara, destaca zero. Depois eu fui saber, rapaz, que a cidade inteira estava fazendo oração para mim. E isso é muito gratificante. A mulher do empresário curte a volta do marido, mas já está preocupada com a segurança dele no futuro. Agora pra frente, nós vamos ter que mudar a nossa rotina todinha, né? Vamos ter que estudar isso aí, ver o que a gente vai fazer, né? Porque tem que mudar tudo. Não pode ficar igual a ela mais. Não pode ficar igual a ela mais.